Música Boa tarde meninos, muito bem, nosso plasma tá de férias, o Casimiro tá atrasado mesmo. Ó, o Brasil já sabe quem vai encarar na final da Copa América no domingo. Carimbou a vaga, tá? Perdeu pro Chile, 3 a 0, o Peru. Deu o Peru, amigo. Esse pênalti do Vargas não existe, né? Ah, não vai amar, não dá. Vargas, Vargas, no último governo dele já... Olha só, no vestiário, o Paulo Guerreiro comemorou a classificação dançando até o chão. Cadê o Paulo Guerreiro? Médito, né? Médito. O vestiário do Peru deve ser interessante. Aí, ele aí. A gente podia não ter visto isso, né? Olha aí. Cueca, é isso? É uma cueca? É um short térmico, né? Fernanda, pode animal no vestiário? Por quê? Ele tá com cachorro na cueca, né? Que isso, gente? Não tá? Não, peraí, pô. Pera lá. Ele tá com o yorkshire na cueca, pô. Ele acha estranho que ele é peruano, artilheiro do Peru? E ele tá dançando e balançando o bumbum. Não é estranho isso, gente? Não, é que não, olha só. Isso é maus-trato dos animais. Olha lá, ó, ó. Vai virar agora, vai ter um cachorro. Ó, tem um cachorro ali, gente. O que é isso, gente? É um chihuahua. É um yorkshire? Gente, pássaro, você que sente animal. Não, não, isso aí eu não entendo, não. Mas essa dança ele não aprendeu no Brasil, porque ele tá, tipo, colocando uma roupa imaginária. Olha lá, ele coloca a calça, ó, colocou, aí ele tira a blusa e aí ele dança. É a volta do grande Inca. O grande Inca peruano volta. Sabe por quê que vai dar Brasil, domingo? A gente tá exatamente no meio do ano. E Peru é só no Natal. Pode procurar, vai pro mercado e vê se tem o Peru de governo. Não tem. Não tem. Isso é verdade. Mas eu já imaginava que o vestiário do Peru deve ser animado. Ah, com certeza. O vestiário do Peru deve ser bacana. Como a gente tá observando aí. Agora, imagina o clima. Eu gosto de ver a cara dos comentaristas, Fernanda, porque eu não entendo nada, eu assumo, eu não entendo. Mas todo mundo falou que não dava pro Peru, que ia ser o Chico. Agora, você imagina como não deve estar o clima do Peru, porque zebraça, né? Zebraça. Não, e eu vou te fazer uma pergunta, Fernanda Maia. Quem imaginaria, hein? Mas se eu te perguntasse aqui, pra seleção brasileira, você preferiria pegar o Chile ou pegar o Peru na final? Todo mundo quer pegar o Peru, porque eu morrendo, eu não tenho vontade de pegar o Peru. Não é dormindo, não é dormindo, gente. Todo mundo queria pegar o Peru. Eu queria pegar o Chile, porque é o freguesaço do Brasil. Gente, não vai ter graça o jogo. Vai ser legal. Você queria pegar o Peru, Fernanda. De novo? Eu adoro isso. Eu falei ontem aqui, até que, assim, se a gente pensar em... Na final, ninguém imaginava que o Peru fosse se passar no Chile. Tem uma coisa que a gente tem que levar em conta, que eu tava analisando pra essa final domingo. A previsão é chuva e frio. E aí, com certeza, o Peru vai jogar retraído. Vai, vai. Ele vai jogar todo mundo. Vai, gente. Vocês não têm maturidade. A seleção está em Teresópolis, mas na saída do hotel em Belo Horizonte, a torcida fez a festa. Graças a Deus falar de seleção. Cadê a festa da torcida? Na porta do hotel em que a seleção estava hospedada, torcedores esperavam os jogadores pra tirar uma foto ou pedir um autógrafo. Quem que você quer vir aqui? Ah, eu quero ver o William. O William? Isso. Você é fã dele? Como é que é? Ah, eu sonho. Já vim da última vez. Não consegui. Eu tô tentando de novo, porque eu achei que ele brilhou no último jogo. Eu, pela humildade que eu vi aqui, o cara que tá mostrando ser sensacional é o Alisson, né? Não gostava dele, mas vem sendo seguro no gol, né? Não foi tão exigido, mas às vezes que a bola chegou ele conseguiu ali, né? Fazer as defesas e trazer a classificação pro Brasil. Mas quem apareceu foi o atacante David Neres. Aí foi todo mundo pra cima do jogador. Quem também deu as caras foi o volante Fernandinho. E de novo, mais torcedores. Mas teve gente que estava de plantão na porta do hotel e conseguiu muitos autógrafos. Do David Neres, do Ederson, do Cebolinha, do Richardson, do Ilha, do Alexandre e do Arthur. E qual desses aí que você mais gostou? Do Cebolinha. A hora que você viu o Cebolinha ali, você ficou doidão. Fiquei. É, olha só, a gente tá nessa expectativa pra essa final. Acho que era a expectativa de todo mundo ver o Brasil no Maracanã. Enfim. Finalmente, né? Finalmente, porque vai pra São Paulo 59 vezes, né? Vai pra Belo Horizonte 359 vezes. Vai pra Porto Alegre do 500 e pro Maracanã é só na final se chegar. Falando da seleção brasileira, o Willian. O Willian não vai participar da final. Foi um problema que aconteceu no último jogo. Precisa não. A lesão não há tempo hábil pra ele conseguir recuperar e por isso tá fora. E o Willian da final. Mas quem volta é o Fernandinho e o Felipe Luiz. Sabe se o Willian ficar machucado é um castigo pra mim. Por quê? Porque eu nem ia convocar o Willian. É. De repente ele é a primeira opção. É, mas quem vai entrar no gabininho? Aí ele se machuca e fala, tu tá errado. David Neres. David Neres, volta. O David Neres foi bacana com essa matéria. Eu achei que o David Neres tinha morrido no treino. Não, ele tá vendo. Porque ele nunca entra. Era o bagalado, agora não joga mais. Ele tinha sumido. Ele tá sumido. Graças a mim, pô. Que alegria, o David Neres. Que bom que você tá vivo. Sabe por que ele tá com essa alegria toda aqui? Tô animado, tô animado. Domingo vai ter um reencontro bacana. Porque o Cazinha tá um pouquinho acima do peso. É. E tem muito tempo que ele não vê o Peru. Domingo ele vai ter o Peru. Domingo eu vou ver de frente. Vai voltar a ver o Peru? Novamente vai ser um reencontro emocionante. Vai encarar de frente. E tem ingresso, gente. Filha, tu já comprou o ingresso. Tu vai sozinho igual o Big Boss? Vou sozinho, cara. Vou de bicho mesmo. Marca com o Big Boss. Ah, 10 a 0. 10 a 0. Ah, não, você não prefiria que fosse filho? Se fosse Brasil e, pô, Ibs, eu ia amarra, pô. Brasil ia ser igual pião, pô. Uma coisa é certa. Não pode subestimar o Peru. Não pode subestimar o Peru. O Peru é sempre surpreendente. Quando se encara o Peru frente a frente, a possibilidade de dar ruim a gente. Essas imagens aí, da CBF, né? A CBF soltou um vídeo depois de pós-jogo. Tem uma imagem bonita, a do Messi chorando. E o Neymar abraça ele consolando. A gente tá acabando pra voltar pro Barcelona. Todo mundo sabe. O nosso plasma tá de férias, mas eu estou aqui com o nosso Twitter. Hashtag SBT Esporte Rio. E aí começam aquelas piadinhas, né? O Peru pra tudo que é lado. Alan Vieira diz que domingo será o dia de ação de graças da seleção brasileira. Vamos cozinhar o Peru. O Brasil vai ser campeão e enfiar uma goleada no Peru. Essa tá bonita. Muito bem. E aí tem um cara perdido aqui dizendo, o Diego Amaro, que tá com saudades do Brasileirão. Doido pra ver o Pedro. Mas eu tô também. Todo respeito à Copa América, todo respeito à seleção brasileira. Mas que é graça o time, né? Mas não é igual, gente. Não é. Brasileirão é ótimo enquanto não começa. Aí começa, tu empata com o CSA em casa. A gente tem saudade de Copa América. Mas ano que vem não vai ter isso, não vai parar, né? Não vai parar. O Walter Jr. disse que pra acabar com o Paulo Guerreiro, é só o Thiago Silva chegar no ouvido dele falar, Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo colocasse o zagueiro Rodrigo. O problema do Rodrigo é que não é nem piada. Ele gosta de fato do Peru. Isso aí não é muito bacana. Agora a pergunta que fica é, retornando aí o Felipe Luiz, quem assume a lateral esquerda pra final? Eu acho que ele vai manter o Alexandre. Eu acho que é o Felipe Luiz pela teimosia do Tite. Não, mas ele foi tão bem. Eu acho que ele vai botar o Felipe Luiz porque defensivamente ele é melhor. O Alexandre... Na Copa era pra manter o Felipe Luiz, ele botou o Marcelo e a gente se ferrou. E, gente, pelo amor de Deus, o Guerreiro acostumado a ficar no Xerinho, o Maracanã não vai ficar mais uma vez? Não, o Guerreiro acostumado é tomar. É, isso é verdade. O amor de Deus, gente, vai ganhar alguma coisa. E o Juninho Ferreira quer saber no nosso Twitter, hashtag SBTSPortRio. Gente, manda lá. Ô, Cazé, você acha que o Guerreiro tem possibilidade pra derrubar a Zaga do Brasil na final, levar a Seleção Peruana nas costas? Não tomou nem um gol, cara. Possibilidade tem, mas é difícil, né? A Zaga do Brasil tá muito bem. Não tomou gol. Não tomou gol, cara. Não tomou tranquilão. Não vai não. Vamos ver, né, cara? Apesar que um Peru Guerreiro sempre tem que ser diferente. Não tem pra ninguém, cara. Vai ser o tufano. É, mas o Guerreiro... Eu comentei aqui já, falo novamente. O Guerreiro, quando ele é encaixotado na defesa, ele não... Não arruma nada. Não arruma nada. A nossa Zaga não tem... Nesse perfil de atiçar o cara, de tirar o cara da zona de conforto. Não, não tem. Assim, o Guerreiro, ele fica bolado quando ele é provocado, entendeu? Toma chá. Eu acho que o Brasil poderia fazer uma... Mas o Peru certamente vai jogar da mesma forma que jogou contra o Chile, né? Pressionando o tempo todo. E a Argentina jogou assim contra o Brasil. O tempo todo em cima dos jogadores do Brasil. Eu acho que se o Peru faz isso a pior pra ele. Eu acho que o João Jogar é do acaso real. Vocês na Imbazete não tão falando a coisa mais importante. O que é legal? É que a gente passou a Copa América inteira sem o Neymar e não teve a menor falta ao Neymar. Será que não? Que volta? Tamo na final, tô ganhando aí. Não tomamos gol. O Peru também tá na final. Eu sempre falo. Olha só, vamos ser campeões e tranquilo. O Brasil tem vários jogadores bons, cara. Vários jogadores bons. A controvérsia. Ó, sugestão do Gabriel no nosso Twitter. Improvisa o Richarlison na lateral esquerda. Porque não dá Felipe Luiz e Alexandro. Deixa o pombo porque ele vai fazer melhor a função do que os dois moscas mortos. Gente, é o pombo contra o Peru. É, o pombo contra o Peru fica do leão de aves ali. É, a mesma coisa de aves. Agora, o Tite gosta de improvisar, né? Tanto que ele bota um atacante aberto pela direita marcando a subida do lateral. Ele gosta de improvisar o que ele quer, né? Ele bota o Jesus na ponta que nunca jogou de ponta. Mas o Fabinho que joga de lateral, joga de volante, joga de zagueiro, ele não convoca. Não, ele... Improvisar um cara do Corinthians aqui no meio. Cara, mas aí tá. Seleção, você pode convocar quem você quiser, dos melhores da posição. Então pra mim não faz sentido muito improvisar. Durante o jogo ali, pode ser... É, um negócio... Se adaptar ao jogo é diferente de entrar assim, né? Gente, e o Coutinho na posição errada também. Ele gosta muito de improvisar também do jeito que ele gosta. Uma tragédia. Se o Brasil perder essa final, uma tragédia vai ser. Eu acho que falta pro Brasil aquele realmente meio de criação que consiga gerar a bola e criar a jogada. Porque ele não dorme antes dos jogos. Ele viu em Peru, tá até dormindo. Nem deu treino, vai ser impossível, cara. O Diego Amaro tá com saudade do Brasileirão, a gente também. O Diego Amaro, que é legal aqui no nosso Twitter. Você pode participar, hashtag SBT Sport Rio. Então vamos falar, sabe de quem? De quem? Do Flamengo, com o fim da Copa América pra Colômbia. O Coelho já está de volta ao Flamengo. Ele chegou bem cedo ao CT, meia hora antes do horário previsto. Para o elenco que treinou normalmente, será que é pra não pagar multa hoje, amigo? Não, é na verdade porque... Deve fazer pra ganhar dinheiro. Exatamente. A verdade, o torcedor do Flamengo não é bobo. É que não teve proposta nenhuma pra janela aí. Que é tão janela que ele ia sair, que tinha proposta lá de ir da Europa e não apareceu nada. E o melhor time pra ele jogar mesmo é ficar no Flamengo, pô. Que ele é ida, a galera gosta dele, ele ganha bem. Vai ter um aumento, deve ter um aumento, né? É possível. Um aumento. E fica quieto aí porque ele forçou, cavou lá, uma saída que não aconteceu. Igual o Filipe Luiz, esperando, esperando. Outro. O Filipe Luiz, não deu proposta nenhuma. E esnobou o Flamengo? É. Copa América ridícula que o Filipe Luiz perdeu, esperou, esperou, vai. Agora o Flamengo devia, não quero mais, também, não quero mais. O Flamengo já chega e fala assim, agora eu ofereço metade, irmão. E aí, vai pra onde? O Flamengo, o Flamengo negocia com o Gerson, tá próximo do acerto com o Gerson. Gerson, ex-fundo, né? Gerson tá jogando de volante, a Roma pediu uma grana maior que o Flamengo ofereceu e parece que o Flamengo vai dar essa grana aí pelo Gerson. Por que o Flamengo tem por sobrando aí? Tem dinheiro e tem que contratar alguém, né? O Jorge Jesus pediu um segundo volante, tem que contratar um zagueiro e fica na espera do patrocínio, além do atacante que o Jorge Jesus quer. Ele quer o nosso. Mas eu não entendo essa ganância, eu achei que Jesus era um cara tranquilo, desapegado, mas Jesus chegou com uma ganância, tem aquele elenco enorme e quer mais gente, pra quê? É, porque Jesus se virava com o Jorge, né? Com o nosso tava bom. Ele quer os amigos dele. É isso aí. O Mister, o Mister, ele quer os amigos dele. É, mas aí, se tiver um dos amigos dele, tiver um traíro também, porque aí pode acabar com ele. Isso é, mas ele gosta de trabalhar com os jogadores com quem ele já trabalhou. Ele gosta daquele tempero, como é que é? O Coentão? Coentão. Coentão. Ele gosta dos caras, assim, de Portugal. Quem diria que o Trauco fosse ser o destaque? Olha só, do Flamengo tinha o Coejá, tinha o Arrascaeta e o Trauco era... Exatamente. Agora, a notícia triste aí da semana foi a luz da sede do Botafogo, né? É, foi cortada por falta de pagamento, com atraso em salários iriais, os jogadores não darão entrevistas coletivas em forma de protesto. Esse treino foi a luz de velas, não foi? Não, voltou no mesmo dia, né? O Botafogo pagou e no mesmo dia voltou. Mas só o fato de cortar fica feio, né, Pedro? Cara, é o exemplo do amadorismo absurdo que o Botafogo tá vivendo, né? A gestão... Gustavo Noronha, esse fera que... Nossa Senhora, grande amor por ele. Falou, não, os jogadores têm que focar na preparação e a gente vai arcar com o dinheiro. Meu guerreiro, tu não arcou até agora? O que faz a gente pensar que tu vai pagar amanhã? Mas eu não entendi. Como é que você vai falar com um cara que tá querendo pagar a escola da filha? Irmão, treina aí que a gente vai pagar. Não dá, cara, pelo amor de Deus, cara. Não funciona assim. Eu não entendi por que o Botafogo não fez um gatito. Porra! Tão comum, hein? Tinha um gatito de novo. Faz um gatito de novo. Puxa dali, liga daqui. Gatito, vem aqui, liga aqui. O que pode ser disso que ele tá saindo. Que preocupante. Recebeu proposta, não fez o gatito. Não fez o gatito. O gatito não é ilegal. É crime, né? Mas os jogadores poderiam só, porra, não punir o torcedor que ficou sem entrevista. O que que tem a ver? A gente tem luz aqui. Graças a Deus. Graças. Pisca aí, porque quem tem luz, pisca. Pisca aí, Teresópolis, cadê? Cadê Teresópolis? O Botafogo quiser treinar aqui. Ó. Sabe o que que é isso aí? Isso aí é a paca de publicidade. É o banner. Quem vai sentar aí é o Everton Cebolinha. Ó, tá chegando. Esse é o fotógrafo do CBS. O Cid tá lá, o nosso repórter galã, mas ele não tá pulgado, ou seja, ele não tá escutando a gente. Mas tá aí, ó. Já temos imagens. Isso aí é ao vivo, tá, gente? Tá acontecendo nesse minuto, nesse momento. Ó o Cebolinha aí. Gente, é uma beleza. Não usa aqui, né? O nosso câmera tá ouvindo, não, né? Olha só, esse zoom tá bom. Dá pra gente ver aí. Mas o Luiz Fernando Botafogo, quando tinha as espinhas, jogava melhor. Exatamente. Eu peço pros jogadores, não usem coisa de espinha. Roar putão. Deixem o negócio com o rolar mesmo. Não usa. Porque ele tira a força. Ele faz a sobrancelha, mas olha que bizarro. Na sua tela do lado esquerdo, é o Everton Cebolinha agora, lá na Granja Comarie. Daqui a pouco a gente vai escutar o Everton Cebolinha. E claro que vai rolar aquela total imaturidade aqui no programa. A gente finge que faz uma pergunta e ele responde outra, porque eles adoram fazer isso. Provavelmente isso vai rolar daqui a pouco, né? A gente gosta. Então tá aí Everton Cebolinha, que na minha opinião, no momento, é um dos nomes aí do Brasil na Copa América. Jogou muito mal, acho, o jogo. É, mas no Peru ele vai deitar e rolar no Peru. Ele começou o Cebolinha a ser o cara contra o Peru, né? O Peru ele destruiu o Peru. Então ele é o cara pra jogar de novo. E aí, é, vamos ver se agora ele vai de novo no Peru. Porque às vezes você vai no Peru é solto, né? Pô, eu acho que ele não volta pro Grêmio, cara. Acho que vai ter alguma proposta aí, com a janela abrindo. Ele já falou que tá disposto a ouvir se chegar alguma coisa diferente. Eu acho que ele tem que continuar sendo titular. Jogando com o Peru, caindo ali pela esquerda, é bagunçando geral. Eu vou mandar um monte de beijo aqui no nosso Twitter. Todo mundo participando, participando do hashtag SBT Esporte Rio. Tá aqui hoje na minha mãozinha. Eu que tô olhando vocês. O Márcio Bezerra da Silva falou que o Richarlison no lugar do Firmino. Gosto. Eu gosto dessa possibilidade, mas o Tite não vai testar isso. Mas é o Cachorro ainda mais. O cara estava com o Cachorro, estava em repouso, não estava treinando. Olha só, o time é esse. É engraçado, o Neymar consola o Messi, né? Esse não é o Messi. Agora é o Messi. Ele abraça o Messi. Aí, no que ele vai atrás, ele já abraça o Messi. Agora é uma coisa. Toda a sensibilidade dessa fera. Everton, 9-5-5. Esse jogo vai ser muito fácil pro Brasil. Vai. 15 a 0 de ser. Não, no primeiro tempo. Acho pouco. No primeiro tempo, isso. Agora vocês viram ali que o Neymar usa um blazer com ombreira. Pô, ombreira e pochete não dá mais. Diferenciado. Mas se o Neymar se vestir assim, todo mundo conhece esse vestido. Mas que bizarro que é o ombreira. Um chapéu de galinha vai gerar um mullet. Que aí é total retrô. O Gabriel Flu, 2012, falou que o Ganso é titular fácil na seleção. Já tem pombo. Já tem pirou. Na seleção do Itaio Tobago, que ele está falando da seleção de Cuba. A seleção do Brasil. A seleção dos titulares do Fluminense. A seleção da Letônia. A seleção de basquete, sei lá. E a Dessa Abrito falou que a confiança demais no Brasil pode atrapalhar. Mas, gente, o Brasil e o brasileiro na seleção sempre foi muito confiante. Se o Brasil não for confiante para vencer o Pedro, vai ser confiante quando, cara? Não tem como. Vai ser 5x0. Já entrega a taça. Nem o jogo precisa. Olha o 8 de ouro. Essas imagens aí, ninguém está entendendo nada, né? Essas imagens que apareceram para vocês são imagens do Cueva, né? É o Cueva. Ele usa uma carta na meia, porque o mágico, que é amigo dele, mandou. Falou que é da sorte. Qual a carta? É o 8 de ouro. Então é só o Brasil botar um 10 de paus, pô. Manda um 10 de paus na cama do peru, bora. Os caras vão com a carta baixa dessa, pô. O mínimo 9 de ouro não resolve. Não mal, tá ele. Um par de aze. O milho. O Roy Street Flash. Mas o 2 é coringa também. A gente vai chegar rápido aí na sua tela. Lá em Teresópolis, o Cebolinha já está prontinho para falar, já está se posicionando. Hoje é com ele, a entrevista coletiva. Não concordaram aqui, nem todos concordaram. Para mim, o Cebolinha é o cara aí, um dos caras aí dessa Copa América, que não o cara. É o jogador que está rabiscando. É mesmo. Está rabiscando. É o mais... É o mais brasilidade. É o que pode driblar alguém para cima e driblar. A gente perdeu isso um pouco, a gente não tem o drible mais. Não, mas eu acho que a mais brasilidade dessa Copa América foi o Firmino fazendo o gol indo para o outro lado. Que ele faz assim. Isso aí é para o dinheiro. E o gol que ele quase perdeu também. O importante... Muita brasilidade no gol que ele quase perdeu. É o único cara que quebra a linha de 4. E no Peru, você precisa ir para cima do Peru para quebrar a linha de 4, Peru. Vai começar? Com certeza. Já estamos no... Ó, o Cebolinha fica até quanto tempo no Grêmio? Diego Amaro pergunta. Ah, vai receber até quando. Ah, uns 10 minutinhos lá. Vai receber alguém. É só para limpar o Amaro, né? Se despedir. Daqui a pouco a gente vai lá para Teresópolis, tá? Porque o Cebolinha vai falar e a gente está lá, tá bom? Daqui a pouco a gente vai. Mas antes eu vou falar que o Vasco e o Atlético Goianiense farão um jogo amistoso hoje, de 4 horas da tarde, e o Luxemburgo tem comandado dois treinos por dia, buscando melhorar o condicionamento físico e o entrosamento do elenco. Tem uma frase nova você, né, Luxa? Não, mas quem é moleja, mastiga a água. Como é? Quem é moleja, mastiga a água, porra. É isso aí. Tem que botar para ralhar. Porra, o Jesus rala e é um gênio. Eu posso ralar e eu não falo nada? Eu concordo com você, Luxa. Você concorda? Você muda alguma coisa, você é o bizarro. Aí vai lá o cara estrangeiro, muda, ele é o bonzão. O Jesus é gênio e eu sou chato, porra. Vai ser portão fechado. A torcida do Vasco queria assistir. A galera que surgiu até uma possibilidade, a torcida pediu nas redes sociais um quilo de alimento para ajudar, mas vai ser transmitido na Vasco TV, nas redes oficiais do Vasco, então a torcida pode assistir por lá. E porra, bom ver o Vasco treinando, né? O time não é bom ter que treinar duas vezes. Se não é para treinar três, treina três. Antigamente treinava uma, de tarde, pô, parecia que era o Barcelona no período de férias, né, gente? Treinar de manhã, treinar de noite e treinar da tarde, treinar de madrugada, às vezes acorda, o cara é ruim. Você não está na Arábia para treinar à noite só, pô? É, pô, pelo amor de Deus, gente. Tem que treinar mesmo na areia, treinar no sol. Pô, o Bruno César aparentemente, pô... Aqui, ó, para mastigar a água, para mastigar a água, tem que pagar a conta da água. Se ele não emagrecer correndo na areia, correndo na... Tá, entendi a conta. Entendi o quê? Porque no Vasco, no Botafogo, pega os boletos, joga a pauta e escolhe onde um mês é água, um mês é luz. Não, mas o Vasco... O Vasco, ele treina em um local aberto, que é para ter o sol. Ah, tá chovendo. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Calma, vocês dois, cadê o Cebolinha? O Cebolinha já tá lá para falar. Tá lá, já. É, Everton Cebolinha, a gente tá em Teresópolis, já tá falando. Teresópolis. Teresópolis, desculpa. Por que é que eu faço a leitura labial dele? Ele tá meio cansado. Pode fazer. É importante, a gente gostou muito de jogar contra o Pelu. Não, Pelu. Vai. Não, vai ter o som mesmo? Não, não, vai, vai, pode fazer. É, o time, o time tá coeso, tá, não, coeso ele nunca usaria essa palavra. O time tá, tá engajado, não engajado também não. Aí é o Filipe Rogério. Não, a gente tá muito empolgado aí. Opa. Não, tá difícil. Não, não tem, mas você, você poderia fazer uma voz com sotaque, né? Cara, eu nunca reparei no Cebolinha falando, eu tô tentando buscar. Ele é só, troca o R pelo L. Ele é só isso. Ah, é verdade, troca o R pelo L, vai. Eu tô muito contente de estar aqui com a seleção brasileira. E dizer que eu tenho um plano infalível pra enfrentar o Pelu e com a ajuda do Cascão pra enfrentar o Pelu e ganhar da Mônica e roubar o coelhinho dela. E tá bombando no cinema. Com certeza, o filme já estreou aí nos melhores cinemas e se você quiser ver esse show da seleção brasileira, também vai passar em alguns cinemas. É só pagar e entrar lá e assistir mesmo. Tô muito empolgado com a oportunidade de jogar contra o Pelu ali, principalmente caindo pelo lado esquerdo, que a gente sabe que ele gosta de jogar por ali. E eu vou bagunçar e vou pra cima do Pelu. Eu tenho uma pergunta, Timorinha. É no domingo, a pessoa que quiser ver o jogo, é melhor ir ao Maracanã ou ir ao cinema de TV? Isso daí é o que eu queria falar, se o ingresso tá um pouco calo e certamente a gola não tem mais ingresso, porque já a final todo mundo procurou antes mesmo de saber quais os times que iam pra final. Só uma besta. Então eu, se você quiser ver no Gland, o jogo Matela Gland, eu sugiro realmente o Malacanã, cinema Malacanã. Cinema Malacanã. Para de brincadeira, chega. O Cid tá lá, tá? Daqui a pouco o Cid vai fazer a pergunta dele, ele com certeza vai estar com a mão na cintura e um ventilador embaixo pro cabelo dele. A seleção tem essa parceria com o Maurício de Sousa há muitos anos. Tem. Por quê? Já teve Cascão na seleção, já teve. Isso é ação de marketing, cara, com certeza é ação de marketing. Parou, Esmigo, olha, vamos falar, ó, o Fluminense fez um jogo treino contra o Grêmio, vocês vão prestar atenção em mim? É porque eu tô prestando atenção no Alexandre. É porque apareceu o Alexandre, o Esmigo, o Sebolinho. Será que isso é um sinal que o Alexandre vai fazer essa final no lugar do Felipe Luiz? Só botaram ele pra entrevista mesmo. Ó, atenção. Tenho certeza que vai ser um jogo totalmente diferente, porque se trata de uma final. óbvio que o Peru cresceu muito, porque o Peru aí... Mas assim como a gente cresceu, a gente também estamos mais preparados, então tenho certeza que vai ser uma final dura. Eu queria perguntar pro Alexandre se ele acha que quem é melhor pra pegar o Peru. Ele é o Filipe Luiz. É o goleiro, no caso, pra pegar o Peru é o Alisson. Certo que muda um pouco, porque cada treinador tem um estilo de jogo, a Juventus tem um estilo diferente no estilo da Seleção. Aqui eu tenho mais bola no pé, na Juventus eu tenho mais passagens, mas enfim, mas estou totalmente entrosado com o grupo, totalmente entrosado com o estilo do treinador e me sinto bem. O que representa pra você chegar a uma final de Copa América? Imagino que desde criança sonhou em chegar à Seleção Brasileira. O que representa agora estar nesse momento de decisão? Acho que estou vivendo um sonho, às vezes a gente quer que esse sonho saiba nunca, mas espero que esse sonho aí termine agora com o título. Então, óbvio que é sempre bom estar na Seleção Brasileira, ainda mais numa final de Copa América no Brasil, realmente é especial. Qual seria o final ideal pra esse sonho? Bem, vencendo o jogo e com o título na mão. Alex, você acha que a Seleção Brasileira é responsável por esse crescimento do Peru? Depois de levar 5x0, acordou, enfim, porque mudou o futebol dele. Bem, eu acho que o mérito totalmente deles. Eu acho que quando nós jogamos, fizemos o nosso melhor e tenho certeza que eles vêm fazendo o melhor deles e, enfim, realmente eles estão surpreendendo a todos com o crescimento deles. Eu queria saber sua opinião sobre... Alex, eu queria saber sua opinião sobre a oposição da Associação de Futebol da Argentina que divulgou uma nota criticando a organização da Copa América, inclusive criticando a atuação da arbitragem que não consultou o VAR. O que você acha disso? Você acha que já passou essa questão ou eles estão ali doídos? Bem, eu acho que se eles acham problemas, isso é o problema deles. O Brasil, a Seleção Brasileira, estamos focados apenas nessa final, apenas no nosso trabalho, no nosso treino. Então, isso é uma coisa da Argentina. A gente não pensa nisso. Alex, o que muda na Seleção Brasileira, e eu te peço uma análise tática de quem observa e conhece futebol também, o que muda na Seleção Brasileira quando você joga na lateral esquerda e o que muda com o Felipe Luiz? É difícil dizer, porque não é que eu e o Felipe Luiz jogamos totalmente diferente. Somos jogadores que somos bons na marcação, que apoiamos bem também na fase ofensiva. Óbvio que cada um tem suas características, mas o mais importante é o coletivo, é que o grupo todo estamos entrosados e tenho certeza, independentemente de quem jogar, não vai mudar o estilo de jogo. O Brasil é favorito? Bem, acho que eu respondi umas 10 vezes já. Quando chega na final, para mim, no meu pensamento, não existe favoritismo. Talvez existe através da imprensa, através dos torcedores, mas quando se trata de uma final, não existe, para mim. Sei que é difícil, Alexandre. Sei que é difícil, Alexandre. Eu vou te falar, mas vou ser polêmico aqui, se fosse o Uruguai, o Brasil não seria favorito. O Brasil é favorito em qualquer competição que ele entrar, olha o histórico do Brasil. Em 1950, sacanagem, sacanagem. É o meu sonho, é ver uma entrevista coletiva de jogador, sincero. Sincerão. Tipo assim, imagina que você é o jogador, eu sou a jornalista. Aí eu pergunto assim, olá, tudo bem, Pedro Certeza? Eu queria saber qual a sua expectativa para essa final aí, para esse jogo do Brasil. É, perder, né? Todo mundo está na final para perder agora, palhaçada. Pô, vamos ganhar. Vamos ganhar de 5, 6, 7, 8, 9, 10, tem jeito, Brasil, tem jeito, acabou. Ai, grosso. Já ganhou de 5. Eu queria que você falasse, a Argentina reclamou do gramado, saiu reclamando do VAR, de algumas coisas. Você acha que eles estão fazendo o que com isso? Tentando que a Comebol se posicione? Interessa, lhora mais, lhora mais, lhora, 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 não tem jeito, aquece para sim, lhora, pá. Pô, tem que ser essas paradas, Caru. Pô, seu problema para a Argentina. Com certeza ganhou uns 3 pontos aí, meu filho. A Argentina fez uma Copa lá em 78, que foi a maior garfada, a maior bagunça que eles fizeram lá para ser campeão. E o Peru estava envolvido, hein? E o Peru estava envolvido no jogo, porque ele tinha que golear para fazer saldo de gol. Tomou 6. Tomou 6, abriu as tempas, o Peru entregou o jogo. E Tiga Balanço também, vamos devolver esse negócio, a mesma moeda. A gente não esquece, não, cara. Tomou 6 e você vai tomar aquela água. Amiga, sufa. 2 litros por dia, tem que tomar 2 litros por dia, a gente já volta, tá? É isso, faz tratado. No mínimo, Luiz. Faz tratado. Você toma 3, 4, 5, com vontade, aí. Acabou. Mais, Migos. Saúde. Acabou o programa, mas começou a temporada nova do meu stand-up comedy. Agora, todos os sábados de julho, no Teatro Cândido Mendes em Ipanema. Você vai rir pra caramba, tem desafio de fut mesa. Quem vai esse fim de semana, esse sábado, vai ser Natália Glitter. É, às 8 horas da noite, Teatro Cândido Mendes. Espero vocês. Que é maravilhosa e boa de resenha. Vai, casé, a sua última. E quem chega lá falando que viu a propaganda no SBT Esporte Rio, paga do mesmo tempo. Não precisa nem de carteirinha falsa de estudante. Todo mundo tem a falsa aí. Hoje tem Vasco Atlético-Guanense, como você falou. O jogo vai ser transmitido nas redes sociais do Vasco, lá no nosso YouTube. É só procurar lá, Vasco da Gama no YouTube, assina lá, se inscreve e dê força pro Vasco. Valdívia, pelo visto, titular, tá treino de faltas dele. Absurdo. Vamos ver se hoje, aqui no Campeonato Brasileiro, ele mostra que tá gravando demais. Muito bem. Felipe Rogério. Vou dar um abraço pra uns amigos aqui. O Antônio Portal, sempre ligado. E a grande vascaína, a Thaís, sempre ligada também no SBT Esporte Rio. Um beijo, pai e pai de certezas. Eu não sou falar pro senhor Gustavo Noronha aí, meu chapa. Paga logo o dinheiro pros caras. Os caras tão querendo pagar a escola, pagar a conta de luz. O bolo, meu chapa, a gente tudo tá... Conta de férias. Liga pro meu parágrafo aí também. Pelo amor de Deus. Muito bem. Eu vou dar um beijo no Diego Amaro, Gabriel, Sandro Almeida, Márcio Bezerra da Silva. Todos vocês que mandaram o Twitter pra gente, tá? Que isso? Amanhã a gente volta. Tchau. Isso é um... Isso é um beijo, é um drift. É um carro. Tchau. Tchau.